Bom dia, vamos caminhar? Valeu, tchau! Bom dia, bom dia, vamos... Aqui estamos fazendo uma caminhada Glorificando o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso Dando a Ele toda a honra e toda a gole Pensando nas coisas de Deus, né? E quando eu estava escolhendo, né? Sobre o que eu ia falar com você Eu pensei Vamos bater um papo, né? Então é bom caminhar Deixa eu limpar aqui a câmera Porque tem muito capim Aí molha, né? Limpar aqui a câmera aqui, ó Aí Tem muito capim, cai água É uma área aqui de cerrado É uma área... É... Aberta, de cerrado Um local Que eu gosto de caminhar de vez em quando por aqui A questão é que tem boi, né? Por aqui, às vezes tem... Pode ter pessoas mal intencionadas, né? Então, com certeza eu estou armado Mas, caminhando, pedindo Sabedoria ao Senhor Para tomadas de decisões Para as coisas que a gente Pensa Defende, né? E para... O dia, né? Começar melhor já Orando Falando com Deus E... Queria que você Se sentisse abençoado hoje, né? Por esse dia tão tremendo No céu azul Essa câmera minha É uma GoPro, né? E ela está filmando E está colocada aqui Num suporte do peitoral Só que essa câmera Ela não está filmando Da forma correta Eu acho que é o cartão de memória Daqui a pouco ela corta Se o vídeo ficar muito longo Então, eu vou fazer clipes Não vou fazer um vídeo Muito longo, não Para justamente Não atrapalhar Espero que a gente Não se depare com nenhum animal, né? Com nenhuma cobra Mas Se se depararmos com um animal Desse tipo A gente está preparado É... Tenho um certo conhecimento Para fazer a contenção Se for preciso Mas aqui, área de cerrado O intruso sou eu Então Eu não preciso fazer a contenção De um animal Preciso apenas Passar de largo Deixar o animal No habitat dele Ok? Que aqui é a área dele Apesar de ter estrada Apesar de Ter um pouco, né? De De... 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 Civilização, né? Se eu pudesse usar essa expressão Se eu pudesse usar essa expressão Mas, enfim É... O local natural do animal Pode ser que eu Tope com algum animal Cruzando a pista Ou na beira Da pista Por quê? Porque o... O local que vai esquentar Primeiro Os animais de sangue frio Eles vão Esquentar o corpo, né? Então O local que vai esquentar Primeiro Numa selva Ou numa mata São os locais mais abertos Então O local mais aberto É que vai ter Essa incidência De raio solar E vai proporcionar Um conforto Para o animal Mas, enfim É isso A gente Eu não sou especialista Em mato Não pense isso Mas A gente vai adquirindo Conhecimento Ao longo da vida E esse conhecimento É interessante Porque Te ajuda, né? Ajuda você A Se livrar De situações Passar Por situações Né? Então Como eu ia dizer Na câmera Ela está Se o vídeo Ficar muito longo Eu acho que ela vai E corta E não reproduz o vídeo Então Daqui a pouquinho Eu vou cortar Olha que legal Deixa eu tentar Posicionar Aqui também Para você ver Um tcheirinho De formiga Tá vendo? Eles pegaram Um Um animalzinho E estão levando Para a toca Delas Vamos lá Você pode ver Que eu Não sei se você Conseguiu ver Na imagem Eu estou de perneira Coturno e perneira Por quê? Porque Para justamente O coturno já protege Os pés E a perneira Protege O prolongamento Até o joelho Uma encruzilhada Aqui Tá vendo? Uma encruzilhada E nas encruzilhadas Da vida A gente precisa pedir Ao Senhor Que Deus Que Deus Que Ele tenha misericórdia Das nossas vidas Que Ele Nos dê a direção certa Eu vou cortar o vídeo Para não ficar muito longo E para não corromper o vídeo Por conta que A câmera está com esse problema Peraí De volta De volta De volta Glória a Deus É importante Deixa eu mostrar para você Estou aqui Está vendo? Perneira Protege aqui Contra Um possível Deixa eu ver se Chegou a câmera A câmera não Protege contra Uma Uma picada De um animal Desse tipo Uma cobra E o coturno Protege os pés E como eu ia falando A gente Muitas vezes Não Desfruta Das paisagens Dos locais Local tão bonito Desse Uma tranquilidade Você pode caminhar Estou com o animal Os dois cachorros Só para eles Esticarem A canela Né? Mas olha Olha a lata De A lata De cerveja A mesma Aqui A pessoa Consegue Vir Ou passar De carro Deixar o rastro Da sua sujeira Né? É triste O ser humano É triste Então É uma área Legal Né? Aqui Bonito Grande Amplo Né? Bem É interessante Até falando Sobre isso Pessoal Eu estava Conversando Com o Cosmison É um policial Militar Que eu conheço Lá do Distrito Federal Fiz um curso De operações De cerrado Com esse irmão Não concluí o curso Mas Foi uma experiência Muito boa Muito, 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 muito Boa mesmo E Nesse curso Ele foi responsável Por uma instrução Sobre A diversidade Do cerrado E a Biodiversidade Do cerrado Né? E uma coisa Que me chamou Muita atenção Na instrução Que ele Deu Foi o conhecimento Que ele tem Sobre o poder De cura De algumas Árvores De algumas Plantas Nativas Do cerrado Plantas Que Curam Coisas Assim Que você Nem acredita Eu lembro Que ele Deu um testemunho De um outro Amigo dele Um policial Que estava Com Um problema No pé Foi Curado Desse Desse Problema No pé Só Com uma Com uma Aplicação De uma Raiz Que ele Conhecia Então É um conhecimento Muito bom Eu até liguei Para ele Falei que nós Que eu queria Fazer um vídeo Com ele Aí no cerrado Andando Conhecendo Para ele Dividir um pouco Desse conhecimento A gente A gente Vai fazer um vídeo Andando mesmo No cerrado E E o propósito Seria justamente Ganhar um pouco Desse conhecimento Dele Absorver o máximo De conhecimento Dele Fazendo uma Fazendo uma Um tour Por uma área De cerrado Onde a gente Pudesse Parar Filmar Fotografar Ele Explicar Pessoalmente O poder De cura Das Das plantas Que ele conhece Que ele Detém o conhecimento É um bom lugar Para ter uma Uma serpente Por que? Porque É um cano E aqui Não sei se você consegue ver Deixa eu ver Daí É uma É uma espécie De um cano Está vendo? E aqui Tem um orifício Aberto Se tiver um animal Ele já vai ficar Preocupado Mas enfim É isso O nosso propósito Não é perturbar O animal Que está no seu habitat Só caminhar Mas enfim É isso Então Ele tem um conhecimento Muito grande O cosmos Ele tem um conhecimento Que é Cara É fantástico De cerrado De plantas Entendeu? Da diversidade Que tem Que tem Nessa Fauna Nessa flora Nessa flora A flora do cerrado Realmente Eu vou Parar o vídeo Porque ele vai Vai Corromper Peraí Vou desligar E voltar Bem-vindo De volta A gente A gente Continua Aqui Caminhando E Pensando Como Deus É maravilhoso Como O Pai Eterno Ele é poderoso Em meio Em meio A todas Essas coisas Que estão Acontecendo No Brasil No mundo Você ainda consegue Desfrutar De uma paisagem De um De uma área Dessa Tão Tão Bonita Né Eu não estou Mesmo No meio Aqui do cerrado Porque Acho que Não vai Não vai ser Para hoje O que eu Né Como eu falei Eu quero Chamar Um amigo Que tem o conhecimento Correto Para a gente Caminhar E Absorver Todo o conhecimento Que ele tiver Sobre O cerrado Né E é isso Muito bom Vamos voltar Vamos Aqui a gente Volta um pouco E Olha aí O povo Consegue Deixar o lixo Aqui Como se Deixar o lixo Aqui Fosse Resolver O problema Deixar o lixo Aí Não vai resolver O problema Vai só mudar O problema De local Então as pessoas Elas Não compreendem Você pode estar se perguntando Por que você está com esse pedaço de pau na mão Está com medo de cachorro Alguma coisa Não Não é É Uma coisa interessante Que Mesmo quando você está Não estou De fato Dentro do cerrado Né Vai chegar o momento Da gente fazer um vídeo assim Olha Olha que beleza Cara Olha 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 A tonalidade Dessa cor Aqui ó Ó Olha Que lindo Olha aí Não é bonito Tem um amarelo também Vou te falar É Caramba É muito bonito Por que andar com um pedaço de pau aqui Se você estiver cruzando uma área dessa Um Mesmo que O A vegetação Não dê muito acima É Da sua cintura Você bate Você anda e bate assim ó O caniço O cajado O pedaço de pau que você tiver na mão Assim ó Porque Os animais que rastejam Eles tem uma sensibilidade As vibrações Muito 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 Aguçada E aí Quando você Estiver Batendo Assim ó Você vai estar avisando ao animal Que você está chegando Se aproximando E naturalmente o animal vai Se afastar de você Por que? Porque o animal não quer o confronto Ele A muitos metros de distância Ele já começa A te perceber E ele vai Fazendo uma espécie de rota Provável E aí ele não vai colidir com você Ele não vai entrar em choque com você Então o que vai acontecer É que ele vai fugir E se você se deparar com um animal E você tenha mesmo Pegar aquele animal E tirar do seu caminho Apenas para passar Que é o correto Você não vai matar um animal Desse Você se depara com uma jarará Com uma cascavel Uma jiboia Você não precisa matar o animal Não Você só precisa Passar E o animal vai ficar na dele Ele é territorial Ele está naquela região ali Ele está naquele local Ele não vai sair ali Onde é o habitat Natural dele Como eu falei anteriormente Nós somos Os invasores É isso Então você sempre faz o que? Faz o possível Para preservar a natureza Você não vem em um lugar desse Para jogar lixo Você não vem em um lugar desse Para poluir Você vem para apreciar Para admirar Olha ali Olha aí Olha a tonalidade de rosa Naturalmente Está vendo? Lindo demais Olha o amarelo agora Olha a tonalidade de amarelo Olha a tonalidade de amarelo Está vendo? Perfeito Coisas que o Criador criou Para o nosso deleite Para a nossa Completa satisfação E é isso Caminhar é bom Andar é bom Mesmo aqui no meio do mato Você consegue Sentir a presença de Deus Eu gosto de orar É nesses locais É nesses locais assim Sabia? Local que não tem muita gente É só você e Deus Aqui é que é legal de orar Entendeu? Não tem incômodo Então é isso pessoal Deus abençoe Vou terminando o vídeo por aqui A gente vai Voltando para casa Que a graça do eterno Seja sobre você E aí E aí Obrigado.